E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu mostrei um pouco da minha escola e um pouco dos meus amigos pra vocês Então assiste o vídeo comenta, dá like, compartilha e se inscreve naquela aula E... é só isso Falou! Passei parte de dente na cara pra ver se essa espinha sai Mas acho que não vai adiantar de nada Tá chovendo muito que tá nova pra escola hoje Amanhã eu vou gravar o vlog desse vídeo de aula que vai ser como se fosse o primeiro Bom dia gente, acordei mas não recomendo Hoje eu vou pra escola com fé em Deus e eu vou começar a me arrumar já Já me arrumei Essa aqui é a roupa A roupa não, é o uniforme E aqui é o sapato Chegar lá na escola eu vou mostrar o material pra vocês Tô indo pra escola já Bom dia pai Bom dia Cheguei pra te arrasar Marilene Dá bom dia Raíssa Bom dia Bom dia Olha gente, a escola que é o Páscoa do primeiro ano Ali são os Mobrá do primeiro ano Oi Pedro! Olha a Milena Aqui É as pessoas novas da escola Aquelas lá Eu estudo naquele bloco dali Olha aqui, eu vou entrar no meu bloco agora Não sei qual é a minha sala ainda E... Qual é a minha sala Milena? Essa é a minha sala Que eu estudo só com gente feia Não conheço ninguém Onde eu vou sentar a Milena? Eu não quero estudar nessa sala Agora eu vou ver as pessoas que eu gosto Olha a Leandro Salve galera! Já me deu coisa Oi Marcela Oi Olha a Marcela A gente se vê ela no Instagram Isso Sai, eu tenho 80 inscritos 80 inscritos A gente se vê ela no Instagram 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 Ai Olha a Elen, que saudade Que saudade Naquela da Lua Marcela, silêncio Agora nós vamos dar uma volta pela sala E a Marcela, pela escola E a Marcela Ai meu Deus Não vamos mais Essa aqui é a minha bolsa Vou mostrar agora o meu material pra vocês Espera aí Deixa eu começar logo por aqui Vem me ajudar Isso aqui é o marca texto Isso aqui é as canetas Isso aqui é o corretivo Isso aqui é lápis Eu nem uso lápis Isso aqui é o resto do material do ano passado Agora abriu o bolso maior aqui Me ajuda a abrir, né Vai, abri Olha, meu caderno Só trouxe isso mesmo Porque os livros eu não vou trazer Porque eu não sei qual é Ontem foi aula de quê? História E a folha é feia Só história Agora eu vou mostrar a escola pra vocês Tô passando aqui pela floresta, né Porque a escola é uma floresta Vou terminar esse vídeo pra virar câmera Aqui é a quadra Uma quadra enorme De fazer atividade física Aqui é o bloco do primeiro ano Cheio de floresta também E... Não vou olhar, né Pro primeiro ano Pessoas do primeiro ano Porque agora eu sou segundo ano Vou pausar pra mostrar pra vocês o resto Aqui é o bloco do primeiro ano Que estudam pessoas do primeiro ano Os odiados, né Aí agora... Ali é o auditório Onde tem as apresentações E aqui é o corredor Vou mostrar a coisa pra vocês Como é a coisa? O refeitório Meu Deus Aqui é o refeitório Ali é o bebedouro Ali é o bebedouro e ali é a cozinha Ali é a direção Onde os diretores ficam Aqui é o horário Aqui é a direção, ó Onde as pessoas trabalham Os professores E mais floresta Agora vou pra auditório, né Onde todas as pessoas Do primeiro ano Do segundo ano Vão E tem muita gente feia Não vou filmar Vou filmar um pouco pra vocês, né Mas não queria Mais floresta, ó Chegando no auditório Tem muita gente Muita gente Gente feia E eu não conheço ninguém As pessoas que eu gosto Não é tudo mais eu Sai Festa na escola Acabou Que pena Reunião terminou, né Galera Foi uma bosta Foi demais Foi a música O melhor foi a música No final Sem gravidade Não é minha Agora vou ter a primeira turma Galera Vou estudar Saindo pro recreio Vou mostrar a fila do bolsa Olha a fila Olha a fila do bolsa família Recebendo bolsa família O povo Não sei o que que eu vou merendar Porque eu não tenho dinheiro Essa aqui é a Natália Gente Oi Oi gente Eu ia trazer ela lá Agora eu vou merendar Não sei o que Então vai dar merenda Hoje não vai dar merenda na escola Nossa Que triste Gente Gente Isso aqui é a Laysa Laysa Como é que fez todos os péssimos? Péssimos Nossa Que triste A gente me procurou péssimos Marcela Como foi seus péssimos? Foi péssimos Acho que foi Pessoou, hein Eu queria ir pra escola É, tá aí Gente Não dá zoom Vamos derrar a merendeira Mas Foi Ih Laulanda Como foi seus péssimos Olha Mas Não tem comida Eu tô morrendo de fome Tô merendando agora Ó Tá crente É do vlog É do vlog É do Pedro Tá muito crente Então O que a Raíssa pagou Que? Raíssa Vamos sair do vlog Do primeiro ano Eu nunca fui do primeiro ano Fala boca Marcos É Terminando aqui A aula A aula Agora eu já vou embora pra casa Pra casa Porque Hoje foi fechado Não foi nem legal não Não teve nada na escola Isso Minha doutora Então Cala boca É isso galera É isso Se inscreve no meu canal Compartilha Deixa o like Deixa o like E é isso Falou Tchau 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 Obrigado.